Opa, o teu quadril aí tá travado, tá te gerando alguns desconfortos, alguns problemas. Fica calmo amigo, fica calmo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 exercícios super simples que você pode fazer em casa ou mesmo na academia, o local que ficar melhor pra você, que vão ajudar a desbloquear o seu quadril. Esses exercícios vão ser de grande ajuda, então fica até o final do vídeo de hoje que eu tenho certeza que você vai gostar. Principalmente se você sofre com alguma dor no quadril ou na região da coluna lombar, porque o quadril e a lombar tem uma relação muito íntima, então se você não mantiver uma boa mobilidade de quadril, já era, irmão. Gostou da ideia do vídeo de hoje? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, curta e comente com quem precisa porque com certeza esse vídeo vai ser de grande ajuda. Fechou? Vem comigo! Vamos lá então, serão 3 principais exercícios, tá? Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês 2 movimentos de aquecimento, tá bom? É muito importante a gente fazer um aquecimento prévio antes de trabalhar diretamente a mobilidade do quadril. Isso porque o quadril, diferente de outras articulações, é uma articulação sensível e dependendo da amplitude que a gente for trabalhar, pode afetar ali e gerar algum desconforto, alguma dor pra vocês. Existem 2 tipos de alongamento, o alongamento plástico e o alongamento elástico. Nós vamos fazer o alongamento elástico, que é esses alongamentos que vocês estão vendo, onde vocês vão manter a posição ali por apenas 10 segundos de movimento, tá? É bem simples, como vocês podem ver. O primeiro era a gente fazer ali um alongamento rapidinho da musculatura do quadríceps, como vocês podem ver. E esse segundo movimento que vocês estão vendo agora, é um alongamento pra cadeia lateral, pra banda lateral das pernas, tá bom? Esses são só pra aquecer. Então vamos começar com o primeiro exercício. Vocês estão vendo que é um exercício de mobilidade de quadril, onde você vai agachar com uma das pernas e esticar a outra, deixando lá na ponta do calcanhar. Você vai fazer mais ou menos umas 10 repetições assim, tá bom? É um exercício simples, como vocês podem ver, mas é muito efetivo, tá? Você vai trabalhar ali umas 3 séries de 10 repetições. O segundo é muito parecido com o primeiro, mas você vai fazer um agachamento, em formato de agachamento sapo, como a gente costuma dizer, sabe? Também dá pra trabalhar umas 3 séries de 10 repetições, tá bom? Uma repetição é uma ida e uma volta, tá? Não se esqueçam disso. Uma ida e uma volta e uma repetição. Esse é o segundo movimento. E o terceiro exercício, ele é bem simples, como vocês podem ver, é parecido com o primeiro, tá? Você vai ficar ajoelhado com um das suas pernas primeiro, né? E você vai fazer uma leve distensão do quadril. Então você vai levar ele pra parte de dentro, certo? Pra parte do meio, enquanto você agacha com uma das pernas. Dessa forma, você trabalha ali uma distensão do quadril, ganhando espaço entre a cabeça do fêmur, do osso da perna, com o quadril. Você pode trabalhar ali umas 3 séries de 10 repetições. E quando você chega ali no final do movimento, você pode manter ali uns 3 segundos, tá? Então chegou no final do movimento, mantém ali uns 3 segundos, e faz 10 repetições de cada lado. São 3 exercícios bem simples. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais rápido, mostrando apenas alguns exercícios que podem ajudar na melhora da mobilidade do seu quadril, e por consequência, também vão prevenir dores no seu quadril, dores na coluna, dores na região do glúteo. Isso aí vai ser essencial pra vocês, tá? Independente se você é homem, mulher, jovem, idoso. Claro que idoso vai ter um certo limite ali pra realizar os exercícios. Mas é importante que vocês façam ele pra se manter bem ativos, e prevenir alguns problemas aí no futuro, tá bom? Se você gostou do vídeo, como eu já falei, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Curtir e compartilhar com quem precisa, que com certeza esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado, fique com Deus, até mais e tchau!